Boa tarde mais uma vez a todos vocês que nos acompanham, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui subindo essa tribuna e por trabalhar pela cidade de Jacari. Esse é o momento dos temas livres e eu já quero começar dando os parabéns aos conselheiros tutelares eleitos para o quadriênio de 2024 a 2027 e vou aqui nominá-los, pastor Toninho, o Wagner, nós temos um slide para que coloque por favor, o pastor Toninho, o Wagner Oliveira, a Paula, o Benedito Alexandre e a doutora Ed Lamara. O exercício da cidadania não se dá somente nas eleições convencionais para vereadores, ou para prefeito da cidade. Elas também acontecem quando nós vamos às urnas para escolher aqueles que vão cuidar das nossas crianças e adolescentes. Então, sucesso para vocês cinco, que Deus os abençoe. Nessa semana que passou, nós concluímos as atividades do Setembro Amarelo. Eu sou autor da Lei nº 6.404, que tem como objetivo primordial prevenir, cuidar das pessoas que sofrem com depressão e até mesmo pessoas que têm pensamentos suicidas. Então, é um tema muito pesado, mas que a gente tem que ampliar a discussão para estender as mãos a quem necessita. Por isso, durante todo o mês de setembro, eu estive visitando as escolas, com palestras, com apoio de profissionais e aqui agradeço em nome da psicóloga Rafaela, que nos ajudou conversando com vários públicos, desde crianças até idosos. Mas a finalização das atividades, dentro do projeto Vírgula, que também é um projeto de minha autoria, junto com a minha equipe, nós, no dia 30, fizemos o primeiro pedal amarelo. Então, agradeço a organização da Secretaria de Esportes. Pudemos perceber o zelo, o cuidado e todo o carinho que eles tiveram para organizar esse evento, mas tenho certeza que em 2024 vai ser melhor, que nós teremos mais tempo para divulgar para as pessoas que querem, através do esporte, cuidar da sua saúde mental. Então, fica aqui o meu agradecimento. E entramos no mês de outubro. Primeiro de outubro foi no domingo e a questão ainda continua no que diz respeito à prevenção. Agora nós estamos no outubro rosa, um outubro dedicado à reflexão para o câncer de mama. Então, as mulheres que estão acompanhando aqui essa sessão, fica aqui a minha fala de que nós temos que prevenir do que remediar. Então, vá fazer os seus exames periódicos, isso é fundamental. Pode ter certeza que salva muitas vidas. E mudando um pouco de assunto, quero falar a respeito do saneamento básico da cidade de Jacareí. Lá no Jardim Jacinto, foi falado no início da sessão, sobre as mangueiras que foram colocadas em duas ruas e essas mangueiras para garantir o abastecimento da população do Jardim Jacinto. E nós tivemos algumas experiências semelhantes que foram traumáticas. Me refiro ao Parque Brasil e ali o Parque Santo Antônio. As mangueiras ficaram mais tempo do que o previsto e com o passar desse tempo que foi proposto, os carros para adentrar nas garagens passavam por cima das mangueiras, o que causava a ruptura das mangueiras e uma falta de abastecimento. Então, por algumas ocasiões nós vimos isso. A gente sabe que é uma medida necessária, mas eu torço muito para que a gente cumpra, a Prefeitura cumpra o cronograma estabelecido. Então, fica o meu agradecimento aos vereadores que votaram favorável a essa indicação feita por mim. E ainda falando de saneamento básico, mas de uma outra questão, lá no Porto Velho, ninguém aguenta mais um buraco que abre. Olha só, está aí eu, não lembrava que tinha foto na apresentação, lá na Estrada Galdino. No ano passado, eu solicitei a manutenção desse buraco, porque olha, olha que impactante. Do lado direito, tem a imagem de um carro que caiu lá dentro desse buraco. E fizeram o serviço e a comunidade, mesmo sem ter conhecimento técnico, falou, vereador, não sei não, mas do jeito que fizeram, está com o cara que vai dar problema de novo. Então, nós tivemos só uma chuva forte, que foi agora no final de semana. Olha do jeito que está. Agora é a foto do lado esquerdo. Já está trincando de novo. Então, fica o apelo desse vereador para que o SAI, a Prefeitura, se for Secretaria de Infraestrutura, que dê a devida atenção. O pessoal do Porto Velho já tem problema de saneamento básico, agora vai ter problema com o estrado prejudicando para ir para a escola, prejudicando para ir para o trabalho. Às vezes, uma consulta médica. Então, se tiver essa estrada impedida de passar, vai dificultar a vida da população lá do Porto Velho. Quero agora falar a respeito de um problema sério que nós estamos identificando em uma obra de macro-drenagem lá na região oeste. Fiz um pedido de informações no dia de hoje, não quero ser leviano, até porque vou esperar a resposta da Prefeitura, mas eu estive lá no local, conversei com alguns engenheiros e foi falado que há um erro. Se há um erro no projeto ou na execução, eu não sei. Mas fato é que com as chuvas desse final de semana, a água já ficou ali empoçada e não houve abertura das comportas da represa de Santa Branca ainda para abastecer o Rio de Janeiro. Então, qual que é a preocupação? Nós não temos um rio na cidade, nós temos um canal controlado. Se chama de rio, mas é um canal controlado. A hora que abrir as comportas da represa de Santa Branca, a preocupação é que essa água volte. Então, o corre do tanquinho que nasce lá no Pedramar, ele interfere diretamente no bairro Jardim São Luís, Jardim Emília, Terras de Conceição, Vila Ita 1 e 2. Então, espero que a Prefeitura olhe com carinho para essa preocupação e se tiver falha, que já acione a empresa responsável, porque não dá para chegar no ponto que chegou o viaduto, que nós aqui falando, fazendo documentos, questionando em audiência, está registrado desde março do ano passado. Eu, vereador Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo, fizemos isso formalmente e a resposta sempre era não tem falha, não tem, vai passar caminhão. Agora, não vai passar caminhão, já responderam que é veículos leves, a gente tem tudo isso por escrito, tá, gente? Não vai passar caminhão, tá lá agora largando lá o final do viaduto, ou seja, falamos, falamos, falamos e o prejuízo foi constatado. Uma obra que era para ficar em 1 milhão e meio, em 6 milhões e 400, mais de 430%. E quem paga essa conta? Os munícipes? Nós, a população? Isso não pode acontecer, isso é injusto. Por isso, esse assunto não está esquecido e nós temos que nos reunir, essa casa tem que dar um sinal para a sociedade. E se não tem nada a dever, vamos aqui provocar e discutir de forma técnica e com as ferramentas que nós temos, através de uma CPI. Vamos abrir uma CPI, vem todo mundo aqui, coloca no papel, apresenta a documentação e vamos ver quem errou. Porque se quebra, é porque há falha, há erro. Mas quem que é que errou? Isso que precisa saber, porque senão fica um jogo de empurra e fica complicado. E dando sequência, quero pedir para a administração municipal para olhar com carinho o pessoal que mora ali na Diogo Fontes, ainda na região oeste, estão executando a obra, mas retiraram uma ponte provisória que tinha lá. E a população está passando, olha a imagem. Poxa, no São Luís fizeram a obra, mas tiveram esse zelo. Não retiraram uma ponte de passagem que existia. Agora, lá no Diogo Fontes, não aconteceu a mesma coisa. Então, eu fiz uma indicação e eu espero que, em breve, a gente possa sinalizar para aquela população que os mínimos detalhes estão sendo vistos. Mínimos detalhes para quem não frequenta, para quem não utiliza dessa passagem. Mas, para eles, é de fundamental importância que tenha uma ponte, nem que seja provisória, nesse primeiro momento. Então, eu quero agradecer a sua atenção, você que acompanhou essa sessão, que ainda está aqui conosco. Vou deixar os meus contatos. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o nosso mandato, eu estarei sempre à disposição. Sei que a cidade convive com problemas. O celular, na hora que eu abro ali, já tem pelo menos umas 10, 15 mensagens ligadas à coleta de lixo. Parece que a empresa está ainda em greve, os trabalhadores não voltaram. Já fizemos também uma solicitação. Tem N problemas que você, porventura, como contribuinte, como cidadão do bem, quer saber o que está acontecendo. E nós que recebemos da população, nós estamos aqui para trabalhar. Ninguém tem que colocar a poeira por debaixo do tapete. Então, pode contar comigo, os meus contatos. Vou pedir para que coloque mais uma vez, por favor. Esse primeiro telefone é o nosso WhatsApp. Estaremos sempre à disposição. Eu, vereador Hernani Barreto, e toda a minha equipe. Quero agradecer a minha assessora Mônica, que mora lá na região oeste. A Jaqueline, que mora aqui no Parque Santo Antônio, Bela Vista, aqui na região do Bela Vista. O Rafael, que é lá da região do Califórnia. Então, são três pessoas que enxergam a cidade por vários ângulos e me ajudam no trabalho do dia a dia. E finalizo com a frase de hoje, que está ligada muito àquilo que nós falamos no decorrer da semana, que é a prevenção. Então, a frase de hoje, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Um forte abraço a você. Que Deus os abençoe. E, se precisar da gente, pode vir aqui na Câmara, pode nos acionar através do número que eu passei. Um forte abraço. Próximo, Luiz Flávio.